E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações. Nosso Tricolor, se inscreva aqui em nosso canal, ativa o sininho, receba todas as notícias atualizadas de São Paulo. Galera, o nosso Tricolor continua também sem vencer em 2021. O São Paulo atuou em 7 partidas em 2021 e somou apenas 3 pontos na competição, no caso, e no Campeonato Brasileiro. Nesse próximo final de semana, o nosso Tricolor enfrenta a equipe do Grêmio pela 36ª rodada do Brasileirão e terá alguns desfalques para essa partida. No caso, Pablo, Juanfran e Igor Gomes tomaram o terceiro cartão amarelo e desfalque a equipe do nosso Tricolor nesse duelo importante para a equipe do São Paulo. E aí galera, esses desfalques são reforços ou é desfalque mesmo para a equipe do nosso Tricolor nessa 36ª rodada do Brasileirão? E falando do Grêmio, o Clube Gaúcho também tem interesse na contratação de Vitor Bueno em 2021. O Clube Gaúcho, galera, já está no mercado e vê também Vitor Bueno como seu primeiro reforço para essa próxima temporada. O Meia tem contrato com o nosso Tricolor por mais dois anos. Vitor Bueno é um dos jogadores questionados pela torcida do São Paulo e pode também ser negociado. Mas isso também, galera, só deve acontecer depois que Hernan Crespo iniciar também o seu trabalho na equipe do nosso Tricolor. O treinador ainda não foi anunciado pela diretoria do São Paulo, mas já está fechado com a equipe do nosso Tricolor. E a diretoria do São Paulo, galera, decidiu também que Arboleda não deixará a equipe do nosso Tricolor em 2021. O São Paulo pretende também contar com o defensor nessa temporada de 2021. Arboleda recebeu sondagem do Atlético Mineiro, que procura também reforço no mercado e para essa próxima temporada. O defensor tem contrato com a equipe do São Paulo até o final de 2022 e só deve deixar a equipe do Morumbi se for o Crespo. E também que decidir que o jogador vai deixar a equipe do São Paulo. Vale lembrar que Crespo terá carta branca como treinador na equipe do nosso Tricolor. E hoje o São Paulo tem uma lista com quatro nomes de jogadores que podem reforçar a equipe do nosso Tricolor em 2021. O primeiro desses nomes seria o atacante Gilberto do Bahia. Nos dias seguintes também surgiram informações que o nosso Tricolor conversava com um zagueiro também do futebol brasileiro. A ideia do clube também era contar com defensores e jogadores baratos, com raça e com muita determinação e que possam entregar o melhor dentro de campo. Nessa quinta-feira o Allsport trouxe informação que o Tricolor negocia a contratação do zagueiro Canu do Botafogo. Para isso, galera, o nosso Tricolor terá que pagar também de 3 a 4 milhões de reais pelo passe do jogador. No caso, ainda a compra de 50% do passe do atleta. O Botafogo tem 80% desse passe. Apesar do rebaixamento, o defensor de 23 anos é um dos poucos jogadores que se destacaram na equipe na temporada de 2021. E com isso, galera, ele chegou também a ser sondado pelo Cruz Azul do México nessa última temporada. É um jogador também que pode vir para a equipe do São Paulo. Lembrando, galera, que o nosso Tricolor chegou a pesquisar também sobre Matheus Babi, que é atacante do Botafogo, e Pedro Raul também que fechou com o mercado asiático. Então, o nosso Tricolor está no mercado em busca de reforços baratos. E também, galera, pode ser questionado pela torcida. Mas segundo também, né, galera, Muricy e também Rui Costa. Esses jogadores podem ser importantes para a equipe do São Paulo nessa temporada de 2021. E nessa quinta-feira, segundo Jorge Nicola, o São Paulo sondou a situação do atacante Diego Costa, que está sem contrato. O jogador rescindiu seu contrato com o Atlético de Madrid na virada de ano. Para aceitar as ofertas do mercado brasileiro, o Diego Costa, desculpa, pede 4 milhões de euros, cerca também de 26 milhões de reais, algo em torno de 2,1 milhões de reais mensais. Somando, galera, salários e luvas do jogador. Hoje, o Tricolor tem Daniel Alves com o maior salário do seu elenco, cerca de 1,5 milhões de reais. E mesmo assim, seus ganhos estão todos atrasados. Para fechar também com o São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro, que tem interesse na contratação do jogador. Ele terá que aguardar, né, galera, também se adequar às realidades do futebol brasileiro, caso ele também queira atuar na equipe do Brasil. O estilo de Diego Costa também agrada, né, galera, todos no Morumbi, quanto também o treinador que vai assumir a equipe do São Paulo e tanto também o presidente Júlio Cazares. É um jogador importante do mercado internacional, que poderia, né, galera, cai como uma luva na equipe do nosso Tricolor, ao lado de Luciano, que é o único jogador que vem atuando muito bem na equipe aí do nosso Tricolor. E aí, galera, você acha uma boa vinda de Diego Costa? Lembrando que ele tem que aceitar uma boa redução de salários para tentar, né, galera, fechar com uma dessas equipes que tem interesse na contratação do jogador aqui no Brasil. Bom, agora vamos ao sorteio da camisa do nosso Tricolor. Lembrando que o primeiro ganhador do mês de janeiro não apareceu. Com isso, vamos sortear mais uma vez a camisa aí do nosso Tricolor. Bom, galera, mais uma vez eu escolhi aqui o último vídeo postado, né, galera, no mês de janeiro para fazer um novo sorteio da camisa aqui em nosso canal. Já deixei o vídeo aqui separado, vou copiar o link do vídeo para fazer esse sorteio novamente. Copiei aqui para todos os seguidores. Agora eu vou colar nesse site aqui que dá os ganhadores da camisa do nosso Tricolor. Ele vai carregar todas as informações aqui embaixo, como vocês podem ver. Pronto, já carregou todas as informações. Agora eu vou clicar nesse nome verde aqui, onde ele vai dar o ganhador aqui embaixo desses nomes, nessa parte aqui, ó. Beleza, vamos lá, cliquei. E aqui está o ganhador, no caso, a Ana... Ixi, rapaz, esse nome aqui está difícil, hein. E esse aqui vai ser o ganhador da camisa do São Paulo, então, que comentou apenas um coração e um soquinho. Então você tem até dois dias úteis para entrar em contato aqui no nosso canal e saber como você pode recolher sua camisa do nosso Tricolor. Bom, espero que vocês tenham gostado das informações. Se você gostou, deixe o likezinho, comente sobre esses assuntos, se inscreva aqui no nosso canal, sempre com muitas notícias do nosso Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!